Olá, maravilhosos do quinto ano, mais uma aulinha de ciências. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância da reciclagem. Será que vocês sabem mesmo o que é reciclar? Ou a gente só reutiliza pensando que está reciclando? Então vamos lá ver o que é que de fato é reciclar. Reciclar envolve um processo de transformação química e física. Os plásticos, por exemplo, são triturados e derretidos para tomar novo formato e utilização. Então é um processo que ele volta para a indústria e ele é triturado e derretido. Às vezes a gente pega uma garrafa pet e dá um novo uso e pensa que está reciclando, mas nós estamos reutilizando, o que também é muito importante, porque a gente dá um novo uso. A gente não joga na natureza e nem tira de lá. Entenderam, gente? Então vocês lembram na aula de geografia que eu falei sobre a manganê e sobre o alumínio, que a gente tira essa matéria-prima do meio ambiente. Então se a gente reutilizar e reciclar, a gente vai tirar menos do meio ambiente e vai danificá-lo menos também. Então, gente, vamos lá para o nosso próximo slide. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês uma reportagem que fala bem assim. Cearenses gostariam de reciclar, mas ainda tem dúvidas em relação ao processo. Aponta a pesquisa. Pesquisa feita pelo BOPE mostra que 80% dos habitantes do Ceará sabem pouco ou nada a respeito da coleta seletiva. E 26% não sabem citar quais são as cores das lixeiras lixeiras para a coleta do material. Vocês já pensaram nisso? Às vezes nós colocamos o lixo todo junto. Metal, vidro, plástico, papel, material orgânico, tudo numa sacola só e botamos do lado de fora para que o lixo, o lixeiro, o carro de lixo leve. Será que nós estamos fazendo de forma correta? É desse jeito mesmo que nós temos que fazer? Vocês já pensaram de que forma é que vocês separam o lixo na casa de vocês? Tem uma maneira correta de se fazer isso. Vidro com vidro, plástico com plástico, papel com papel, metal com metal e matéria orgânica, que é o resto de comida, né? Casca de fruta, de verdura, que serve também como adubo. Quem tiver plantinha pode botar lá. Ou tem pessoas que fazem a compostagem com esse resto de material orgânico, né? Que também adubam perfeitamente o solo. Então a gente pode reutilizar e reciclar várias coisas. Só que a gente acaba fazendo as coisas de um jeito que não é muito correto, né? Bota tudo num saquinho só. Isso não é correto de fazer. Então a partir de hoje a gente tem que repensar e mudar os nossos hábitos. Eu vou mostrar para vocês agora as lixeirinhas, né? Que aqui na Escola Arte Serve nós temos, né? Para que nós possamos fazer essa coleta seletiva. Então a azul significa que você tem que colocar ali só papel. A vermelha só plástico, só materiais feitos de plástico. A amarela só metais, latinhas, né? De refrigerante. Então nós temos que colocar só metal nessa amarela. Na verde só vidros. E na marronzinha são material orgânico, que é o resto do lanche. O suquinho que vocês às vezes não comem tudo. Então é nessa daqui que vocês devem jogar tudo isso para que depois o caminhão possa pegar cada um separadinho. Tá certo, gente? Vamos para a próxima aqui. O que acontece com as latinhas de alumínio descartadas? Vocês sabem o que acontece com essas latinhas depois que elas são descartadas? Tem algumas pessoas, né? Que são descartadores. Eles pegam essas latinhas e vendem. Ou seja, elas são levadas para uma indústria, indo higienizadas na verdade e passa por um processo de reciclagem. Elas são amassadas, né? Até que ter um novo formato. Vai fazer um novo objeto a partir dessas latinhas. Quando vocês vão na rua, vocês veem, né? As pessoas catando as latinhas. Então eles são chamados de catadores. E eles são de fundamental importância para deixar o meio ambiente limpo e para também ter uma renda, né? As pessoas vendem, ganham valor sobre a quantidade de latinhas que elas levam para um lugar que eles têm de reciclagem. Primeiro para ter esse galpão onde eles têm, reciclagem, né? E reciclam, achatam as latinhas, fazem parecendo uns blocos grandes de latinhas, de garrafa pet e depois levam para uma indústria maior onde ela acontece o processo químico e físico chamado para que elas se tornem outro objeto. Aqui, gente, vamos ao efeito das nossas ações no meio ambiente. Nós falamos a semana passada inteira sobre o meio ambiente, né? De fundamental importância e cuidar do ambiente. Fizemos um vídeo maravilhoso com todas as professoras do fundamental pedindo que vocês assinassem um contrato plantando algo, né? Para que o nosso ar fique mais puro, para que a gente cuide do nosso meio ambiente. Aqui eu tenho uma reportagem, na verdade é a capa da revista National Geographic, que diz assim, capa de junho do National Geographic, já é vista como uma das melhores. O que é que te faz pensar quando você visualiza essa capa? Então, essa capa é alusiva à poluição dos mares. A gente vê na televisão que os mares sofrem muito, os animais marinhos sofrem muito com todo o material que é descartado nele. Às vezes as pessoas vão na praia e deixam copinhos plásticos, jogam garrafinhas de água e tudo isso prejudica muitos animais. Porque eles não têm discernimento do que é de comer, entendeu? Para eles, o copinho plástico é uma alga lá que ele vai comer. Então, ele não sabe que ela é um copinho plástico e eles acabam ingerindo esse copinho e podem chegar até a morte. Vocês sabiam disso? E nós somos os responsáveis por essa poluição dos mares. Então, são tirados dos mares. Tem algumas pessoas que trabalham só recolhendo. Isso aqui está parecendo um iceberg, mas não é não, gente. Isso aqui é uma sacolinha plástica. Está vendo? Então, eles estão demonstrando o quanto de sujeira que nós, seres humanos, deixamos no mar, deixamos no nosso meio ambiente e que a gente precisa tanto do meio ambiente, mas por que será que nós sujamos aquilo que nós precisamos para viver? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Então, vamos ao nosso segundo. Eu trouxe aqui para vocês, para que vocês reflitam, para que vocês reflitam sobre essas imagens. Olha só, gente. Tudo isso aqui que acontece, somos nós os responsáveis. Olha só a tartaruginha, toda cheia de sacola plástica. Essa coquinha aqui, a rede ficou enrolada no pescocinho dela. Se ninguém tirar, ela pode morrer. Olha esse pássaro. O anel de uma garrafinha pet ficou presa na cabeça e no bico dele. Será que alguém vai tirar? E se não tiver ninguém para tirar? O que é que vai acontecer com esses animais? Outra aqui, um albatroz. Ele está querendo comer ou levar para fazer um ninho um saco de batatas fritas. Gente, a gente tem que pensar muito nas nossas ações. Nós temos que ser, na verdade, humanos. No que diz mesmo, o que é ser humano? É cuidar da gente, é cuidar do outro, cuidar dos animais, porque eles não sabem o que eles comem. Então, para eles, é comida. Ele vê lá coloridinho, vê bonito, ele vai picar, ele vai querer comer, porque eles não têm esse discernimento. Então, cabe a nós cuidar dos nossos animais, cuidar do nosso planeta, porque é aqui que é a nossa casa. Então, a gente tem que ter essa consciência das coisas, tá bom? Gente, então, esse foi o meu recado. Essa foi a minha aula. Devemos reciclar, sim, para que a gente possa ter sempre. Porque se a gente só usar, usar de maneira desordenada, a gente vai acabar sofrendo as consequências também. A aula foi séria, porque o tema é sério, gente. Então, pensem. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau.